O que é isso aqui? Sim, eu não tenho seguidor, não tenho nada, mas ainda assim tem uma galera que chegou lá por... O que é isso aqui? Ah, o Rinecora's Lock. Eita, esse aqui que é o carão? Vamos, rapaziada, vamos! I need one of these seven to go, and then we're good to go. First time. Wow, that was quick. All right, well, never mind. We're done. Second one? I got a second one. Okay. I got a third one. All right. I somehow got three 2120 purifying flames. Woohoo! Oh, my God. Oh, my God. Oh! 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 My first mirror! Ever! 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 My first mirror ever! My first mirror ever! O que é isso, cara? Wow! That was the Divine One! Goddammit, dude! No! Yes. I think I'm taking this. I think I'm actually taking this, man. This is the one, right? Headhunter! Oh, what the fuck? It was ID too? Are you kidding me? Why is it corrupted? Why is it corrupted? Are you... No way, dude. No way, dude. Oh, 0c. Okay, not 0c. It's okay. Oh boy, that's not good. Grace is back up. I'm coming back. Coming back. Yep, yep, yep. I'm good. I'm coming back. Log. Logging. Logging. Oh my god, dude. I got so fucking low. Are you dead? Who's dead? I got so fucking low. And now I got so fucking low. I just got away, I got so good. I get up. To this is the new life I got so fucked up. I got, I got so hot and sacrificed. O que é isso? B é... 1722 1722 Boa, ele pode ser um bom prazer Você tem? Ok Ele não vai prazer Ele não vai prazer Ele não vai prazer Ok, olha isso Ele tá esperando Ele não vai prazer Se não, ele pode ficar Se não, ele vai Se não, ele vai prazer Se não, ele vai prazer Isso ainda é Nós vamos falar Ele vai prazer Nós estamos prazer a Anne Boa! Hatred! Oh, no. Welp! I misclicked. What just happened? What just happened? That... What just happened? What the fuck? What the fuck? Mirror! Huh? 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 Unless I corrupt with a plus one power charge. Holy shit! This power! Oh my god! I'm a god! Sims? What? 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 Sex Divine. Oh! What? Say what again! Say what again! I dare you! I dare you motherfuckers! What? Yeah. Back to back. I'm gonna play ads while I'm gone. Holy Shiny Progenesis